Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Lenita, aqui no canal Coisas da Lenita, e hoje quase que a gente fica sem vídeo, mas uma seguidora me salvou. Essa imagem que você tá vendo aí é da varanda aqui de casa, do pôr do sol de hoje, e eu achei tão lindo que eu filmei, e fica aí pra você. Se você não tá acostumado aqui no canal, tá chegando hoje por conta do título do vídeo, eu tenho um curso de costura criativa, e o link vai tá no primeiro comentário e na descrição. Eu agradeço a seguidora, a Rosiane Mendes, que me mandou essa mensagem, que tá se mudando, e que queria ideias pra varandas de apartamento. Então, Rosiane, tá aí, eu espero que você goste das dicas que eu catei lá no Pinterest, peguei bastante ideias, tem aí almofadas, tem como você pode colocar mesinhas, futões, como trabalhar com pallet, muitas lanternas, luzinhas pra enfeitar, madeiramento pra colocar no fundo, prateleiras, cozinha integrada, tem muitas ideias boas que você pode aproveitar. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, gratidão, e deixa aí no comentário o que mais que você gostaria de ver por aqui. Tchau, pessoal, fiquem com Deus! Eu espero você aqui no próximo vídeo. Se gostou desse canal, não esquece de se inscrever, e se gostou desse vídeo também, eu te peço pra não esquecer de curtir. Muita paz! Tchau! 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 Tchau!